Salve galera, de boas? Eu, Alessandro Delarissa do canal do Barbarruiva, tô aqui começando o Alphalux Visita. A gente vem aqui no Morro Doce, irmão. Se liga pra falar com quem, parceiro, aqui, ó. Rafael Mota, mano. O famoso Rafa Cortes. Pô, valeu, velho. Tamo junto, irmão. É nóis, é nóis da hora, velho. Fala aí, Rafa, fala um pouco da sua história aí. Como que foi o começo? Cara, começo lá. Não foi nada fácil, foi difícil. Devido, eu vim de uma família muito humilde, entendeu? Sem oportunidade, sem expectativas. Vim de periferia, favela. E não foi fácil, cara. Não foi fácil. Passei por bastante dificuldade. Tinha um sonho, como a maioria da molecada no Brasil, ou seja, jogador de futebol. Também tinha, cara. E aí, convivi em categoria de base. Morei quatro anos em alojamento e tal. Mas próximo da Copa São Paulo, eu tive um problema de coração. Felizmente, fui proibido de jogar futebol pra me cuidar da minha saúde. Aonde minha vida, assim, é outro caminho. E você sabe que aquele moleque que não tem oportunidade, que a família é humilde, criada sem pai, entendeu? Não teve muita oportunidade. A oportunidade que tinha não deu certo. E as oportunidades mais próximas que tem quem mora em comunidade, favela, é o crime. Comigo também não foi diferente, cara. E eu acabei entrando no crime. Sério, velho, é o crime. E aí eu fiquei quatro, cinco anos. E é onde, infelizmente, infelizmente, aconteceu comigo, eu sei preso. Aonde eu comecei a cortar cabelo. Conheci a barbearia totalmente diferente. Lá dentro, vendo os caras cortarem com a gilete, com pente, com a gilete de um prestobarba. E aquilo me encantou. E eu queria aprender de tudo que é jeito. E rapidinho comecei a cortar cabelo daquela forma. E foi indo, foi indo, foi progredindo. Até certo dia, no raio onde eu convivei, eu já era o melhor barbeiro. E fui desfrutando, desfrutando daquilo e me apaixonando cada vez mais pela profissão. Sem maquininha, sem tesoura, sem nada. E aí, cara, Deus me ergueu naquela situação ali. Me mostrou o caminho, entendeu? Porque eu já estava sustentando a minha mãe e meu irmão aqui fora. mandando dinheiro, entendeu? Por semana, 300 reais. O corte era o máscara de cigarro. E ali, eu ajuntava aquele máscara de cigarro, transformava em dinheiro e depositava pra minha mãe. Minha mãe ia me visitar, levar uma alimentação e pagava as continhas dela, ajudava a pagar as contas dela. Onde Deus me mostrou que aquilo ali era o meu caminho. E me ergueu e me mostrou que se eu estava sustentando a minha mãe, ajudando a minha mãe preso, cortando o cabelo com a gilete, porque eu não podia sustentar a minha mãe e dar uma vida da hora pra ela aqui fora. Mas eu saí focado já, concentrado, porque é isso que eu quero. Logo que você saiu, você falou, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E aí, eu comecei tudo do zero, cara. Isso daí, que ano que foi, mais ou menos? Isso aí foi... Já em 2011, né? Eu já saí de vez, em 2012 pra 2011, já saí de vez. E hoje eu comecei a cortar o cabelo dos meus parceiros e foi indo, foi indo. Aqui fora, onde eu ganhei a primeira maquininha, que era a Mundial, na época. Uma maquininha que vende de Valdezão, o mercado normal, baratinho. Que eu começava a cortar 10 minutos, ela esquentava, tinha que esperar mais 20 minutos pra ela esfriar e eu continuar. E fui ajuntando um dinheirinho, entendeu? Era R$2 que eu ganhava pro corte. Fui ajuntando um dinheirinho. Logo pra fazer um curso, eu seguia o Edward Miller no Orkut. Caramba, faz ideia. Seguei no Orkut, um tempo atrás. E eu vi, ah, mano, eu tenho que ir num curso com um cara desse. Me identificava bastante com ele, entendeu? Até que eu entrei em contato com ele, ele contei a minha história. Ele falou, não, mano, pode vir. Fui num curso tal e lá, contei minha história pra ele. E a partir daquele momento, eu não era só um admirador, eu virei um amigo dele, cara. Virou amigo, barbeiro. O cara me deu uma força amostra e saí de lá, daquele Orkut com outra visão. Digo que é barbearia, não quer ser barbeiro. Falei, pô, quero ser que nem aquele cara. E aí, cara, fui ajuntando dinheiro, já comprei uma maquininha melhor, comprei uma tesourinha melhor. Um amigo meu me... E você cortava onde, tipo, nessa época aí? Na rua, cara. Na rua mesmo, na calçada? Tinha uma cadeira de computador, azulzinho, que eu achei num lixo. E um espelhinho marronzinho, aqueles de banheiro. Tô ligado. E ia cortando, cara. Fui ajuntando dinheiro. Até o certo dia que um parceiro meu chegou em mim e falou, Rafa, tem a garagem lá de casa, cara, você não quer cortar, não? E lá, eu falei, pô, mentira, cara. Você vai, sério, meu? Vamos lá. E eu montei aquela cadeirinha de computador. Quem é que é seu parceiro? Dá um salve pra ele. Parceiro Jeffers, cara. Aí, ó, sangue igual, é, mano. Faleceu, de verdade. E aí, foi indo, foi indo. E aí, eu fui ganhando espaço, ganhando espaço. Até conquistando minhas coisas, fui assistir a competição entre barbeiros e acabei me inscrevendo lá. Eu tô com no coração de um estrelhador. Falei participar disso daí, cara. Só que eu não tinha noção de nada que é onde foi o campeonato paulista. O The Best Marque Brasil, que eu falo que isso organiza. E hoje eu te disputei grandes férias. O Jefferson Silva, que eu te faço parte do time. Tô ligado. O Erizeu, entendeu? Vários caras, monstro mesmo, da barbearia. E é onde fui premiado com a vitória. Aí, ué, que da hora, hein, velho. Fui campeão paulista, obrigado, cara. Fui campeão paulista. E o corte era 17 minutos. Eu fiz em 15 e meio, campeão paulista. Aí, em seguida, a gente teve outra competição, que foi as Olimpíadas. Em equipe. Montei minha equipe junto com o Paulo Topper, que também fez parte do time do Alphalute. O Paulo Topper também tava no campeonato paulista. Certo. E aí, fomos campeões também das Olimpíadas em equipe. E logo após as Olimpíadas, teve o The Best Barbie Brasil, que foi o primeiro reality show de barbeiros, televisionado pela televisão brasileira. Onde o Alphalute organizou tudo também. E lá, entre 6 mil barbeiros, eu acabei ficando em terceiro do Brasil todo. Não fui o primeiro, mas não considero o primeiro. Porque só de ficar entre os 10, da onde eu vi, da onde eu saí. Certo, crescimento, né, cara? Todos os workshops que você assistiu ali, todo mundo que você conheceu. E aí, pra mim, foi uma grande vitória. E logo em seguida, o Robson da Alphalute me convidou lá na Alphalute pra conversar. E me fez o convite, que era o que eu conheci no time dele, isso. Pra entrar no time da Alphalute. E hoje, cara, pela bênção de Deus, pela misericórdia de Deus aí, e a fé que a gente tem. Tem a minha barbearia, com 4 barbeiros trabalhando diariamente. E chequei que ensinou os caras, duas vezes. Doa com o Jefferson, já sabia cortar o básico, eu passei mais o avançado pra ele. E ele se adaptou. E tá mandando muito o Thiago também. Já saiu o Gustavo também, que já montou a própria barbearia dele. O meu irmão, que foi o primeiro, o Eduardo, que é meu braço direito aí. E tá comigo também, eu que ensinei, entendeu? Tá comigo, manda muito também. E isso daí, cara, é vitória, vitória de Deus, porque não foi fácil. Total, cara. E pô, hoje, se chegar onde você chegou, recentemente rolou a Barbaric, cara. Pô, não consegui andar lá, tirando foto direto, cara. Esse reconhecimento fortalece muito, né, cara? Show, show sensacional. A galera chega, te vê, quando te vê, vê aquele brilho no olho, assim, fala, pô, que legal, né? Cara, igual você tava falando, a gente tava conversando antes na entrevista, vários momentos também me emocionam, porque eu vejo, tá ligado? O que que a gente faz é por amor, não é por dinheiro, não é por fama, tá ligado? Isso é consequência. É por um bom trabalho, né? Mas, na frente lá, o amor e a fé, tá ligado? Exatamente, cara. Vai tudo, você traz toda a sua caminhada, cara. Tudo que você viveu ontem é o que te faz ser esse ser especial que você é hoje. Por isso que cada um é um diferente do outro. E, cara, toda a sua caminhada aí, chegar e ver onde você tá hoje, é legal pra caramba, né, cara? Deve dar um negócio aí, bem... É gratificante, cara, e o prêmio maior ainda é a minha mãe, tá ligado? Você é seu orgulho, né? Você é louco, a dona Noemi a virar pra mim e falar, mano, filho, eu tenho orgulho de você, fica... Total, cara. Porque eu acredito, ela já sofreu comigo, tá ligado? E passou por momentos difíceis comigo e hoje, cara, hoje ela tá sorrindo junto comigo, é demais. É legal pra caramba, velho. É o maior prêmio que eu pude ter, entendeu? Não sei como é, velho, parabéns, mano, parabéns. Manda um beijão pra ela lá, cara. Pô, satisfação. Legal pra caramba, né, velho? Eu acho que... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né, cara? E agradar a mãe é... É sensacional. É sensacional. E não... É legal encontrar ela sorrindo, né? Depois disso tudo, cara, não só a barbearia, né? A barbearia também me deu uma vitória que foi uma família, né, cara? Hoje eu tenho minha esposa, tenho a minha filha, Maria Eduarda, entendeu? Que legal, que legal. Quantos anos? Tem dois anos, dois anos. Que da hora, velho. Chegar em casa, papapá. É show de bola, cara. E depois que eu foquei, cara, nisso daí da barbearia, que eu falei, é isso que eu amo, é isso que eu quero, Deus foi me dando isso. Me deu uma família, me deu uma filha, entendeu? Tá me dando um espaço maior aqui agora na barbearia, que agora nós ampliou. Legal, cara, fez o bar aqui. Isso, fizemos o bar. E tá animal, cara, parabéns, velho. Tá bem legal, tem umas cervejas especiais ali também. Esse menino do barbearia. Ampliamos, né, cara, mas sem esquecer do passado, velho. Total, cara. Porque é isso que nos motiva. Perdição sempre, velho. É isso que nos motiva. Porque nós é ser humano e tem dia que a gente acorda, pô, velho, aquela preguiça, pô, tô desanimado, pô, velho, tem aquela conta pra pagar. Tá, irmão, quer uma motivação, lembra de onde, lembra de onde, lembra de onde. Lembra de onde, cara, isso aí que eu ia falar, cara. Você não encher nada. Lembra toda a sua caminhada, lembra o que você fez, cara, pra onde você foi, cara. Eu uso isso, eu uso a minha história como a minha inspiração. Total, cara, não só pra você, acredito que agora quem tá escutando também vai usar a sua história como inspiração também. Pelo menos eu vou usar um pouco dessa história como inspiração pra mim, tá ligado? Que é difícil pra caramba, cara. A gente sofre também, né? Não sou tão da quebrada, mas também sou da quebrada. Sou do Lausanne, ó, da Zona Norte. Conheço. E também não tinha muita coisa, tive o sonho de ser jogador de futebol, não consegui, a vida me mostrou um outro caminho, tudo mais. Tamo aí sobrevivendo, vivendo e sonhando sempre, cara. Mas é legal pra caramba, porque você teve que desistir de um sonho, por mais que você tivesse habilidade pra caramba com os pés, e hoje a habilidade tá nas mãos, né, irmão? Nas mãos, né? Deus triou outro caminho, né, cara? Exato. Eu falo direto com meus parceiros, meus amigos, falo, cara, Deus me deu outro amor, irmão. Deus me deu outro dom, porque quem me conhece sabe que eu jogo futebol, jogo bem, e jogava bem. Você jogava do quê, velho? Jogava de meio atacante, rápido, e todo mundo tinha aquela... Quem me conheceu, o Rafael vai ser jogador, o Rafael é jogador e tal, então... Aí só que eu fiquei tão desanimado na época, cara, e foi aonde, depois que não virou futebol, onde, sabe, aquele sonho frustrado, moleque novo, sem pai, minha mãe muito humilde, sabe? Pedi o foco, ficava me entrando em depressão, foi onde eu conheci o Vado. É, cara, foi a minha maior escola, que também foi a minha maior escola, que eu tive, tipo, uma visão que Deus me deu que nem todos têm, cara, de olhar e falar, pô, acordei, isso não é pra mim, cara, entendeu? Graças a Deus eu tive essa visão. E graças a Deus você viu isso daí antes de ser pior ainda, né? De ser pior ainda, entendeu? Mas eu, tipo, eu tenho na minha mente que a gente tem um destino atrasado, e o meu era esse. Talvez se eu não passasse por isso, cara, eu não ia ser o homem que eu sou hoje. Exatamente, cara. Que é a minha maior escola, eu brinco com os caras, mas é a verdade, mano, eu passei na faculdade de verdade, entendeu? Na vida. Na vida, na vida. E eu fui provado, eu passei, cara, eu fui reprovado, graças a Deus, tá ligado? Eu passei. Não é falando, eu não gosto de me glorificar com isso daí, às vezes eu passo até vergonha porque tenho preconceito. Total, né? Eu vou tirar o RG, esse dinheiro pra pagar tempo, a mulher chamou o policial pra ficar do meu lado, eu passo por isso no dia a dia. Caralho, sério, velho? Eu passo por isso no dia a dia. Tava indo agora pros Estados Unidos, pra Barbicom, onde Deus tava me levando. Total, cara. Infelizmente eu não fui. Não deram o passaporte. Nível desse problema que eu tive com a justiça. Só que eu sou um cara que eu trabalho hoje, entendeu? Total, cara. Eu trabalho hoje, tenho minha empresa, tenho minha família, entendeu? Querendo ou não, eu provei tudo que eu sou hoje, entendeu? Exato. Querendo ou não, rola um preconceito. Ainda rola. Porque você pode mudar, cara. Eu mudei, entendeu? Só que o ser humano, ele não acredita muito no ser humano. Ele acredita no seu caminho ali e tal, mas ele não consegue abrir o olho e ver quem tá do lado, né? Alguns, né, cara? Outros, pode ver, cara. Pô, o Robson te chamou pra ir pra lá, tá ligado? O Robson te fortaleceu. O Robson do Alphalux e tal. Toda a equipe te fortalece. Te fortalece. Tem uma família ali, né? Uma família, cara. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer a galera. Tô gostando muito, sim. Então, essa galera que tem que se apegar aí, né? Aí, pera que tem uns caras aí que não abrem o olho, tipo... A galera frega que não, tem que ter, tem que ter um outro caminho pra todo mundo e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, quando você precisa disso daí, esse cara não... Não te ajuda, não te dá oportunidade de mudança, de querer ser, de tentar apagar o passado, não é isso? Exato, cara. É difícil, cara, mas é tudo propósito também, né? Tudo propósito de Deus e nós ficamos mais fortes ainda com isso aí. É, e a Barbaric foi muito legal com você lá, né, irmão? Mano, todo mundo tirava foto com ele, velho. Todo mundo. Eu ia chegar pra cumprimentar o cara e ia pegar a fila. É louco. Show, show, show. O cara é monstrão, velho. Você é louco, cara. Foi chato. E agora, melhor ainda, a gente seguindo a turnê da Alphalux aí, vários workshops no Brasil todo também, levando um pouco do nosso conhecimento, também fechou os eventos comigo mesmo, não só por Alphalux e agora mês de julho também, tudo fechado o mês todo. Eita! Graças a Deus. Amém, velho. Amém. E até final do ano a gente tá fechando bastante evento. Isso mostra mais ainda que o nosso trabalho tá sendo bem feito e bem reconhecido, cara. É gratificante demais. É legal pra caramba, né, cara? E como que é ter uma equipe por trás, assim, tipo Alphalux? Não, é... São um dos maiores do Brasil. Sabe aquele jogador de futebol? Eu tiro porque eu já vivi, que sempre que somente tem um patrocínio da Nike, mano. Tô ligado. É a mesma coisa do Alphalux, mano. Eu tenho um patrocínio da Alphalux, cara. É... É foda, mano. É foda. É tipo, mano, é um áudio... É um áudio, é tipo... É tipo um joguinho em time grande, né? Isso, é joguinho em time grande, mano. Por quê? É um joguinho em time grande. Hoje eu trabalho do lado dos caras que eu seguia na rede social e falava, mano, pô, os caras é um monstro, mano. Dead Black, Juliane Kowiak, entendeu? O Duque, o Jefferson Memo, o Eliseu, o Guilherme Imperador, entendeu? Vários caras... Os caras que eram do time antes também, o Lele, o Clayton, entendeu? Vários caras que eram brother que a gente seguia na rede social e hoje a gente divide palco com os caras. Pô, legal pra caramba, velho. É louco. E, mano, eu comecei... Tô entrando nesse meio de barbearias conhecendo essa galera agora. Cara, eu não conheci ninguém do mal, velho. Todo mundo que eu conheço, mano, é um meio muito louco, cara. Porque, por exemplo, tem barbearia aqui, tem barbearia ali do lado. Ao mesmo tempo que eles falam, pô, tá roubando música pra nada, velho. Os caras tão ali compartilhando ensinamento. Tipo, as fotos que você posta dos seus trampos ali, dos fade, dos freestyle que você manda, tudo mais, que a galera usa de inspiração. Então, você também acaba usando de outros... Cara, isso só faz vocês nivelarem a barbearia por cima, cara. Por isso que não tá ali embaixo. E tá crescendo muito esse meio, é isso, cara. Eu acho que é a união, né? Exatamente, cara. Os brasileiros hoje, eles estão aprendendo... Estão virando referência mundial, né? E seguiram a doutrina que os americanos seguem há anos, entendeu? Porque é o seguinte, os americanos, entre eles, cara, não tem melhores. Eles são os melhores. Eles são os melhores. Entendeu? Eles defendem a bandeira deles. Chegou outro de fora, opa, calma aí, aqui é nós. Aqui é nós. Brasileiro não. Antes, o brasileiro era cada um por si. Eu sou melhor que você e já era. Já era. O melhor do Brasil sou eu. Nós somos nós. E hoje o brasileiro, o barbeiro brasileiro, ele tá pegando isso. Nós somos brasileiros. Nós somos os melhores. Então, isso aí já era uma união da hora. A gente troca de conhecimento e formação. Que legal, cara. A gente senta igual a gente aqui, eu contar o que eu faço, você contar o que você faz. E todo mundo cresce junto. Da hora, da hora, velho. Animal, mano. Parabéns pela história aí, velho. Caminhada legal pra caramba. Valeu, mano. Feliz pra caramba, velho. Oi, aqui na quebrada, irmão. Como que é? Os clientes aí são exigentes? São, como sempre, irmão. Todos os lugares, hoje em dia, os clientes. São, assim, né? Estuda a corte. Hoje, o cliente tem que ver se você... Se você não souber, te dá aula, cara. Vou fazer com o Resopart, com o Bover, faz um low fade. A gente já chega perguntando hoje. Hoje, a barbearia tá em alta, né? E os clientes são exigentes cada vez mais, né? Aham. E aquilo é diferente. O Instagram ajuda muito também. É o que eu falo no meu workshop. Cara, a gente tem uma ferramenta que é de graça. Pra divulgar nosso trabalho. Entendeu? Antigamente era só boca a boca. Ô, Rafa, corta muito. Vai lá. Ô, Rafa, corta bem. Vai lá. Hoje não. Hoje tem uma rede social. Tem o Orkut, tem o Facebook. O Orkut. Facebook, tem o Instagram. Entendeu? Tem várias redes sociais aí que você pode divulgar de graça, cara. Isso aí traz bastante cliente. Hoje eu atendo cliente que eu sou da Zona Oeste. Tem cliente da Zona Oeste que vende de Abaquara. O cara pega a metrô, búzola e vem cortar comigo. Caramba, velho. O Franco da Rocha, Taboão da Serra. Pirituba, Perus, mano. Freguezinho. Vamos mais ver do Lausanne. Vem aí, irmão. Vem aí pra nós alinhar mais. Demorou. Vamos que vamos, mano. É nóis, velho. Oi. Escorreguei até, velho. Você viu? É nóis, velho. É isso aí, mano. Parabéns por toda a caminhada, velho. Manda um recado aí pra galera, velho. Mano, é o seguinte, por mais que a caminhada seja difícil, cara, por mais que as dificuldades sejam enormes, por mais que a vontade de desistir venha todos os dias, cara, se realmente você ama cortar cabelo, se você ama barbearia, irmão, não desiste, cara. Não desiste. Porque eu aqui, ó, não desisti, né? E Deus me honrou. E Ele vai te honrar. Assim como eu. Beleza? Barbie. Barbearia. Love you. Eu te amo. Rafa Cortes. Tamo junto. É nóis, irmão. Da hora, velho. Da hora. Parabéns pela caminhada, irmão. Aí, galera. Você viu? Tá com preguicinha. Pô, o dia tá chovendo. Tá mó frio, né? Irmão, não tem isso daí, não, parceiro. Levanta, respira, foca e vai, mano. Aqui, ó. Exemplo, parceiro. É nóis, mano. Se você aí é barbeiro, vai do ramo da barbearia e quer receber uma visita da Alphalux, irmão, aí. Alphalux visita, vai até você. Comenta aí, parceiro. E aí, se você for gente boa, parceiro, a gente até leva um presentinho pra você, tá ligado? Aí, não esquece de se inscrever no canal aí, dá aquele like. Ah, e no meu também, parceiro. Aí, ó. Tamo junto, hein? Canal do Barbarur, irmão. Fala lá. É nóis. Valeu. Morou, rapaz. Da hora, moleque. Parabéns que história, hein, mano? Parabéns que história, hein, mano? E aí, ó.